O que é o estilo de vida? 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 O estilo de vida? O estilo de vida? O que é 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 o estilo de vida? O estilo de vida? O estilo de vida? O estilo de vida? O que é 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 o estilo de vida? de como uma leitura dos aspectos geográficos, muito além de ser objetiva, perpassa-se sempre pelo tipo de uma mediação pessoal misturada de objetivismo, subjetivismo, recondicionamentos históricos e culturais. Bertrand Vestfalle, em Le Monde Possibles, nessa obra de 2011, em Le Monde Possibles, compara o cartógrafo com o artista, com o escritório, usando essas palavras que eu vou citar, traduzindo um pouco do francês. O cartógrafo não é uma instância anônima e neutra, é um autor, um artesão, às vezes um artista que molda uma visão conhada do ambiente humano. Ele cria uma obra, assim como o escritório. É o conjunto do mundo que entra na sutil alegoria que alimenta a cartografia. Bem, vou pular um pouquinho. Ele conclui, Bertrand Vestfalle, em sentir sabido, o real é o outro do discurso. Interessante que essa ideia passa por vários trabalhos, impossíveis, de mestrandos e orientados. E, nesse sentido, então, é interessante pensar na relação entre escrita e fotografia. Relação escrita e fotografia, relato e real. A partir, por exemplo, da escrita de um Gianni Celacchi, de um fotógrafo como Luigi River, e obras, por exemplo, como o Verso da Foda, que recompõe uma paisagem humana, mental, e se distrede da física, da imagem física, sem, contudo, dispensar uma reprodução ainda propriamente objetiva. E aqui posso lembrar também que como a percepção do outro, seja ele viajante ou estrangeiro, em relação a um ambiente novo, estranho, possa se apoiar primeiro numa comparação geográfica e mental, com base naquilo que ele é familiar. Podemos chamar isso de uma forma de domesticação, de mediação psicocultural, psicosocial, não sei. Aí tomou como exemplo o Máximo Contempé, de quando, em 1933, integrando junto com Pianello, uma delegação artística italiana, visita o Brasil e a Argentina, e publica um diário de viagem, intitulado Noi Diária, com subtítulo de Interpretações Sul-americanas. E vale ressaltar, vale ressaltar justamente esse subtítulo, Interpretações. O impacto com o Rio de Janeiro, por exemplo, se dá numa acumulação de sensações históricas. Pode passar. Eu só coloquei, agora vou fazer, vou tentar fazer o que tem uma imagem, eu vou ler, claro, não posso ler essa aí, cada um pode, a gente acompanha a imagem, eu ouvi o que o Contempéli, como o Contempéli, por exemplo, que vai ler supostamente uma visão deste tipo. Então, ele escreve, Deus, numa manhã de creme em si, fez a Bahia do Rio de Janeiro. Nela jogou braçadas de líquido, de sólido, de flores, de transparência, da rua e pé de roxo, encristamentos e reflexos, atmosfera, aglomerações, carefações de lagoas, atitudes de vulcão, silhuetas em delírios, curvas alheias, a cofre de um recria, um incêndio de fogo, uns pedaços de céu, para fazer uma nuvem de água, arco-íris, de 30 cores. Jogava tudo de mãos cheias, sempre deu a escritéria. Guardou apenas o suficiente, que lhe serviria para fazer o gordo de Nápoles. Interessante ressaltar. Primeiro, essa paleta de cor, essa ligação com a pintura, pode se demonstrar essa relação que foi citada no início entre a cidade italiana, íntima entre paisagem, arte figurativa. E segundo, valeria a pena ressaltar, vale a pena ressaltar, essa forma de etnocentrismo, pela qual a representação do novo se apoia primeiro no que é mais conhecido, por meio desse caso, da comparação sugerida entre Nápoles e Rio de Janeiro. E também se faz interessante ver como, 80 anos depois, um verdadeiro napolitano, nesse caso, como Paulo Sorrentino, retome, mediante outro paroxismo, que marca uma espécie de contracanto irônico, ele retoma a imagem do Rio de Janeiro, que agora é um mundo em que Deus perdeu, definitivamente, o fio da meada. faz isso por meio das palavras do protagonista do romance, Anoduti Ragione, plantadora, que é que esse protagonista diz, Rebe, me pergunto o que tinha na cabeça nosso senhor quando lançou mão de todo esse projeto ambicioso. É evidente, o universo era algo maior do que ele, além de suas possibilidades, que acabou fazendo a confusão. e então, esse Brasil, o Brasil com esse acerto imagético, não deixam de ser lido na contramal, sei lá, de uma vida unica, duas douradas, uma espécie de dourada, de antica memória, ou na contramal dessa sensação de terra, de oportunidades, não deixa de ser lido o Brasil também como um lugar de fuga, tanto de expiação, quanto de alienação. E nesse caso, a convergência de alguns autores vai para uma Amazônia selvagem e áspera, usando, propositivamente, diversos sérios do Dante Alighetti, num olhar oblíquo que quer destacar na tabela uma Itália espregozada em suas relações humanas e práticas sociais. Isso acontece com o mesmo protagonista do livro do Valentino, por exemplo, que acontece também com o protagonista de Iquindici Mirapassi, de italiano organizado, ambos refugiados na região amazônica. Sem esquecer que já que a Lomigio Gata na comissão de toda hora ele tinha servido de uma espécie de espelho às abertas quando no imaginário o país antino de Maradagalho transferiu e ficcionalizou todo aquele desenvolvimento urbanístico, português, perto de casas, mansões, jardins, com clara noção, a região da criança no norte de Milão e tal. Ele desloca, a criança do nome desloca esse país imaginário da América Latina. Enfim, o ambiente físico pode ser lido, relido, transposto, acarretado, sobretudo, uma dialética dos lugares em suas dimensões propositadamente estereotipadas ou caricaturadas, inclusive. Nessa dialética, estrictamente condensa a um leque conceitual que engolve história, cultura, política, construções. De certa forma, nessas obras citadas, um processo inconsciente, nessa que eu acabei de citar, ou seja, transferir geograficamente algumas situações para que elas melhor possam ser lidas na contraluz por contraste, mas no que seria possível fazer um imaginário de origem. Mas o que é que interessa é pensar como a tradução teria de desarquivar, escavar a fundo, recodificar muitas paisagens que aparecem na trama literária de um texto de partida, muito além dos linguísticos, gramaticais, ou simplesmente figurativos, geográficos. Nos primeiros textos de que Paulo Pasolini, que o menos memorou em um país de temporária de prímula, é paradigmaticamente muito evidente a escrita a relação entre olhar, movimento, trem, em particular, movimento trem, e paisagem. É Michael Iarro, que é um especialista nesse assunto, bem lembra que curiosamente ferrovia e fotografia foram inventadas no mesmo ano. Fiquei de verificar porque não é exatamente, de repente, claro, a discussão do trem, isso, a fotografia coincide com esse período. Pasolini vai, de fato, costurando uma experiência totalmente nova e particular. É que é que é que é que é Pasolini. pensado naquele frenesí, naquela confusão do rio, na confusão de Deus que perdeu o fio da meada, essa foto, podemos passar. aqui estávamos no Pasolini, um dos escritos do Pasolini, que é um prazer de temporais, de primo, Gisus se diz, appena il treno, a que não pode, o que é muito problema com Pasolini, que pode ter pensado a Siv, a Ocris, appena il treno si disincagliou dalla stazione di Udine, eu me preparai con energia ad affrontar la noia. Quello delle 18 é um freno sem imaginação e sem audacia, assomiglia a viagiadori que o acarcam, se a sua meta, non é altro que treviso e se coaginare la sua distrazione da ragioniere con una serie di fermate dalla fossile monotonia dalle formule magiche. E ainda mais nesquiganci na perspectiva do nosso discurso é o tu trescioti o quello que é lá em basso. E gli schipate da Venezia dopo un viaggio di due ore giunge al limite del Veneto e per dissolvenza entra da revisão para se recuar de sua centralidade na percepção do espaço físico. Ou, pelo menos, englobar uma concepção de paisagem que, muito além de poder ser observada apenas pelos olhos, marca o ritmo de nossa inserção no mundo, de nossa psicologia existencial. Isso também deve ser levado em conta na tradução de uma paisagem. Portanto, aqui não se trata certamente de um radicalismo ecológico que possa dispensar o humano de um simples pano de fundo a ser contemplado e preservado falando em paisagem, mas sim de um elemento que dialoga constantemente e lido peculiarmente pelo protagonista da página artescrita. Para além da específica análise que ele dedica ao desenvolvimento urbano italiano e de sua relação com o interior falando em proliferação e proliferação casual e mostruosa das cidades, um autor como André Zanzotto, por exemplo, em Altre Prospezioni não é contrário ao incidiamento humano. Aliás, Benelli marcas da razão e do desenvolvimento histórico. Homem e paisagem não é contradição. Em suma, assim como retomado mais recentemente por um estudioso como Paulo Lange, esse conceito é muito empatizado, escreve Zanzotto que o paisagem A impulsão idônea, tomando as palavras de Sassot, idônea a favorir a consciência total do significado do raporto que intercorda para paisagem e homem. Úteis a favorecer a consciência total do significado da relação entre paisagem e homem. E é curioso o quão pode parecer afim, mesmo a distância física e cultural de quilômetros de anos, certo hábito antigo de colocar, agora vou parecer irreverente, mas só para dar uma ideia de como a distância às vezes é menos cultural do que social. Eu vou pegar dois exemplos. Eu estou falando do certo hábito antigo de colocar o banheiro, ou melhor dizer, na latrina, com o corpo externo à casa. Aí temos, se um autor como o Nishiro Tanizaki, por exemplo, o lor da sombra se expressa assim, vou citar aqui diretamente no livro, Sempre que em tempos de Kiyoto, Nara, sou conduzido a uma escura e antiguada latrina impecávelmente limpa, sinto renovar-se em minha admiração pela arquitetura japonês. Acho que as salas de saia japonesa são belas, não há dúvida, mas na minha opinião, as latrinas oferecem paz de espírito aos usuários. Irônico, não é? E depois ele acrescenta, comparada à atitude ocidental de ver a latrina como algo deletério, imprópria até para ser citada em público, a nossa é mais sábia, com pneu substrato de Burriquimite. E se algum defeito tem de existir, o único, a meu ver, é o da localização. Situado em pontos distantes do corpo da casa, se usa no meio da noite, pode ser desconfortável. É curioso como, André Zanzotto, demonstrando que, na verdade, não é exatamente comparado com a atitude ocidental, porque é o André Zanzotto, que toma considerações bem parecidas de Cicci, também, você está em italiano. Eu tenho sempre associado à ideia do dinheiro, aquela do puxo de gabinetto. E não só porque, de pequeno, portado tal vez a minha zia em visita, da certos ricos, avevo scoperto que, avevano o gabinetto em casa, dalle zaffate que filtravano da uma porticina. Quelle eram altra etá, e as aparecchiaturas não foram as perfeitas como as atualidades. Mas eu resto um pouco nostalgico da cabina de aberto, como era, então, a nossa, a qual, por dovete daria adio com o devolver-se dos tempos. E aí também, curiosamente, o Zanzotto, vai retomar. Tais gabinetto poderão ter o seu inconveniente. Né queis de inverno, no frio do inverno, eram os pioris, eram os peixões. Eram os interessantes nesta etapa. De qualquer forma, a partir desse assunto, vamos um pouco, né, para a tradução, cabe exaltar a quantidade de notas explicativas que a tradutora da obra do Tanizaki, aqui, Leiko Gotota, coloca nesse trecho de urbanismo e arquitetura, né, abordado por o Tanizaki, associado claramente à cultura e hábitos humanos. Então, eu vou ler, estou chegando ao próximo final, e agora um pouquinho, é interessante a nota da tradutora, que nos diz o seguinte, porque acho que tem a ver um pouco com esse roteiro que eu estou tentando traçar. Ela diz, traduzir uma obra do escritor de um estilo Tanizaki é sempre um desafio. No ensaio em Lula da Sombra, em que o autor mergulha no âmago da cultura japonesa, por isso, um modo puramente linfônico de escrever algumas dificuldades que parecem intransponíveis. em um trecho em que o autor discorre sobre latrinas, furiu, subentende, fujui, ingi, como, claro, os japoneses não fizeram minha pregação, expressão que o dicionário da língua japonesa define como diversões requintadas, apreciação da natureza, sensação de prazer, advindo da exposição de versos e poemas. O que interessa aqui é o seguinte, no referido trecho, traduzi, portanto, a frase do escritor de Oku Isaito, citada por Tanizaki, puro japonês, a elegância fria, que em tradução ao pé da letra, no meu entender, seria inadequada em português, como o frio estimula a estesia, pois julgo que, nesse contexto, o termo furiu pode ser sintetizado com uma estesia no sentido de capacidade de perceber o sentimento da beleza conforme o qual há isso. Quero dizer aqui, claro, agora, rapidinho, é difícil acompanhar como impossibilidade de traduzir ao pé da letra quando um aspecto urbanístico, nesse caso, a latrina, envolve muito mais do que isso. Tem toda uma questão de estesia que precisa ser um pouquinho repensada, reestimulada em outro contexto linguístico. Claro, a distância entre a língua e a japonês e a portuguesa é maior do que aquela entre o português e o italiano, mas não se engane quem pensa que os problemas sejam menores se entrasmos no âmago dessa relação entre vivência, cultura e paisagem de frente às palavras de significado de difícil transposição. Pensemos, por exemplo, um conceito, pode parecer banal, que tem corrente embursada que é um natalismo, e eu pensei até na... Helena, quando apresentou, Maria Lai, até o escorcheiro, até as montanhas, vamos pensar numa parada um alpinismo, por exemplo, um topônimo que faz alusão aos artes, mas, assim como, sobretudo, toda aquela prática psicológica, mental, geográfica, a cultura cultural, que concentra, em muitos sentidos, concentra sentidos alheios, por exemplo, à cultura brasileira. E, retomado de novo, o ir cultural, ele diz o seguinte, a superfície terrestre possui alguns gradientes mais nítidos, por exemplo, entre a terra e a água, a montanha, planície, floresta e savana, mas ainda olhe onde eles não existem, o homem tem a tendência para diferenciar seu espaço etnocentricamente, distinguindo o sagrado e o profano, sempre periferia, a propriedade individual e a passagem comum. Este é apenas uma premissa que envolve toda uma concepção humana que é axiológica, espiritual, espacial mesmo, que varia de povo em povo. Por exemplo, nos estudos fundados de Jared Diamond, a partir da Nova Guiné, ele encontrava o povo da montanha, o povo do rio, em relação à análise de territórios estudantes, e tem um paralelo aqui, citados mesmo no livro, nos indígenas da Amazônia. Yanomami, em particular. Mas, enfim, se é tão longe, a dicotomia entre mar e montanha, por exemplo, tão realizada na Itália, pelo menos até há muitos anos atrás, eu lembro, inclusive, a experiência pessoal, passando férias no Tremino, no Norte, você encontrava até meninas, jovens, que trabalhavam nessa rede hoteleira e, aí, nunca vi o mar. O elemento apático, praticamente, terminava no Rio, que era ainda uns anos atrás da Prefeitura. Toda essa tipotomia, tipotomia, a gente pode não ser repensada, recontextualizadas, recodificada, à luz de outras perspectivas de desenvolvimento histórico, social, econômico, ou, sei lá, a gente pode pensar nos bandeirantes aqui, nessa perspectiva eurocêntrica, dos bandeirantes, ou, em paralelo, à conquista do Oeste, norte-americano, ou, aqui, na construção de Brasília. A capital vivia uma forte intervenção humana, tanto na imposição de um espaço urbano, quanto no ressarcimento de deslocamento para o interior de centros de poder, sempre localizados na parte costeira, na costa. É irônico, que o idealizador de todo o projeto, que foi justamente Lúcio Costa, essa ironia de muitos nomes. Enfim, estou terminando, então, não vale a pena aportar, porque vai embaralhar ainda mais, o peço é melhor seguir, sabe? Finalmente, então, são dois aspectos, ou mais questões, que precisam ser abordadas. A concepção da paisagem por um lado, e como traduzi-la por outro, nesse segundo aspecto, se faz importante, pontuar o conceito de introduzibilidade, porque um dos aspectos mais problemáticos, instigantes, ao se ler, traduzir um texto literário em língua estrangeira, diz respeito justamente à ressematização de elementos ligados aos ambientes geográficos, urbanísticos, sazonais, em suma, à vivência com essa paisagem física e cultural. As questões envolvidas, de fato, passam pelo brilho de uma experiência de vida, de uma memória somântica, simplesmente impossível de serem transferidas de um contexto para o outro. É, nesse sentido, desarquivar imagens e lugares que faz necessário para repensar a dialética da introduzibilidade. É, assim como diz Bárbara Cançã, que hoje é da tradução, uma língua, uma língua difere de outra e se singulariza pelos seus equívocos. A diversidade das línguas se deixa perceber pelos sintomas, as homonimias semânticas e sintáticas. Essas desordens, essas confusões, essas auras de sentidos que tornam as traduções difíceis, é que eu chamo de intraduzíveis, não aquilo que não se traduz, mas aquilo que não se cessa de não traduzir, são as impressões, todas essas, vou acabar, são as impressões digitais das línguas. É o que a tradução deve nos fazer sentir, experimentar de imediato, meio da discordância das pedras terminológicas e sintáticas, é a força e a inteligência da diferença das línguas. Ora, claro, não se trata aqui apenas de pontuar soluções pontuais, de encontrar uma fórmula mágica na tradução, isso não existe, mas sempre uma perspectiva geral de uma abordagem que também tem a ver com a discussão que a gente estava fazendo antes aqui, e também pensando em estratégia de ligar com o outro, seja ele italiano, europeu, seja o brasileiro, o americano, levando em consideração também que se o apelo a evitar casos de domesticação que o faz Antoine Bernard que é aplicável principalmente em contextos culturais hegemônicos, americano, francês, italiano, etc., no caso de tradutores, de realidades subalternas, o Brasil, por exemplo, estaria-se abrindo um espaço para um outro, não domesticando, isso é uma reflexão de nosso nosso último encontro do núcleo, não abrindo, não domesticando, estaria-se abrindo de certa forma um espaço para um outro que já detém um espaço consolidado, já é um dominador, em certo sentido, e no fundo a própria arcádia, como eu tentei mostrar rapidamente, pode ser vista como uma domesticação mais avessas que preserva o outro, exaltando o seu desdobramento no local, sua cópia que não é cópia. Então, esses processos por concluir passam necessariamente por uma ação de desarquivamento contínuo que possa ultratar a nossa tendência humana e pedagógica também de fossilizar os significados de nossa experiência, de nossa leitura do outro. Então, fica aqui o convite, o autoconvite, tentar realmente desarquivar nesse sentido também de evitar essa tendência, tá? Fossilizar essa tendência também significa as nossas experiências que toda hora podem realmente ir se recolocando, se encontrando um centro definitivo, né? Certamente a ver com a questão certa, linguística, etc. Obrigado.